E aí galerinha, acompanha meu canal, sejam todos bem-vindos a Klein Motors Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube, um canal de mecânica, dicas técnicas e muito humor e vlogão também. Mas hoje nós vamos trabalhar aqui no Renault Twingo, que já fez parte aqui do nosso canal algumas vezes, e hoje nós vamos fazer mais uma manutençãozinha nele. Meu amigo Luiz dizia assim, Marcos, infelizmente você vai embora de Santa Catarina. Bom, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora mesmo. O somzinho, peraí, deixa eu virar aqui, melhor, sem som. Então eu disse assim, pega o Twingo e procura, vê tudo o que tem para fazer, eu quero deixar de zero, porque você vai embora. Eu disse, então tá Luiz, eu vou olhar o Twingo, ainda vamos achar algumas coisinhas que faltam ainda, algumas coisas por capricho mesmo, né? E, vamos lá, tem uma coisinha que a gente estava protelando faz algum tempo, que vai ser a troca de um enrolamento e um cubo de roda, tá? E eu olhando, eu achei uma folguinha de leve no pivôzinho aqui, é isso. E vamos dar aquele talento na parte interna também, tá precisando de uma higienização. E acompanha aí. O Twinguinho tá aqui, meus cachorros barulhentos, ó, meus cachorros, Amy, dá oi pro pessoal, dá oi pro pessoal, dá oi pro pessoal, Amy, Amy, Amy. Eu vou fazer, eu vou virar esse Twingo aqui, botar ele de ré, poder abrir as portas, o pessoal vim fazer a higienização, sempre fica muito show, eu vou pegar o antes e o depois agora e vou lá buscar as peças que eu vou precisar para ele. Pessoal, pessoal, vamos chamar os cachorros, vem, vem turma, vem, vamos pra dentro de casa, vamos, vamos pra dentro de casa. Ixi, olha aí meus cachorros, olha aí, olha essa turma, olha essa turma aí. Vamos, vamos, passa, 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 passa pra dentro, pra dentro, pra dentro, vai, 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 vai lá, vai lá. É, eu tô fazendo uma pinturinha aqui, Amy, tá dentro de casa, vai. Vamos, guria, vamos, vem, vamos lá, vamos guardar a turma aí. Então, galera, tá aí o estado do carro, aí sempre usa uma toalhinha para proteger os bancos, né, o lantezinho ali, ó, tá sujo, coisa, pá, a mamoplinha ali e o teto tá um pouquinho manchado, tá, não tem jeito, sempre mancha, não tem muito o que fazer, não. Beleza? Agora vamos esperar a pessoa chegar e fazer a limpezinha deles. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas vamos dar uma olhada. E aqui no chão nós temos aqui o rolamento de roda, SKF, pivô da suspensão da Vimar e o cubinho de freio da Hiperfreios. Cubinho de freio, cubinho do rolamento, né? Cabeção, cabeção. A Hiperfreios. Vamos dar uma olhada como é que é essa peça. Opa. Deixa eu abrir aqui. Pera aí. Uma mão só é complicado, gente. Ali. Olha que peça bonita, hein? Olha só que peça bonita. E a HFCD 706. Coisa linda de ver. É isso aí. E a Vimar com aquela promoção, né? Aquela promoção, não. Aquela política deles, né? 70 mil quilômetros, só dois anos de garantia. É, gente. Tem que ser bom pra aguentar essa porra aí. Então, vamos lá. E o SKF. Rolamentinho de roda. Bacana. Show de bola o rolamento. Vamos lá. Vamos desmontar lá o resto que falta e começar a montagem. E vou aqui, eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Eu vou apoiar a minha chave aqui, ó. E vou puxar levemente aqui, ó. Vocês conseguem ver aí o movimento que tá ali? Vou fixar a câmera aqui, ó. Ó, bem aqui assim, ó. Ó. Vocês conseguiram ver o movimento que faz o pivô? É isso aí. Essa folga faz bater. E a gente vai trocar ele por isso, ó. Trabalhando deitado. E aqui do outro lado, ó, turma. Esse carro sempre teve uma folga muito grande aqui, ó. Claro que a folga agora acentuou, porque tá sem a porca. Mas ele sempre teve uma folga muito grande aqui, ó. Então a gente vai trocar o rolamento e o cubo pra garantir. Tá? Vamos lá. Já estou com o pivô fora aqui, ó. Esse aqui é o velho, que tem a folga. Que tem borrachinhas rasgadas, como podemos ver aqui, né? E o pivô novo. Carrinho barulhento. Dificuldade de troca média. Tempo de reparo mais ou menos 30 minutos a 40 minutos. O ideal é ser feito no elevador, ficar mais confortável pro reparador. É isso aí. São apenas três parafusos e ele está fora. Mas tem um detalhe. Você trocou uma peça dessa que tem regulagem lá na balança, no leque, na bandeja. Do jeito que você quiser chamar. É importantíssimo fazer a geometria, tá? Porque ele vai sair fora. Você pode tentar colocar, desenhar, fazer o risquinho pra ficar melhor. Sempre sai fora. Então é importantíssimo conferir a geometria do carro depois. E depois de três parafusos trocados, está ali, ó. O pivôzinho da VMA está no lugar. A gente vai botar o lacrezinho nos parafusos, né? Que tinha antes. E está tudo certo. Agora eu estou com o montante aqui do Twingo, totalmente fora, ó. Esse é o montante. Aqui fica o rolamento preso aqui dentro. E o cubo é prensado aqui em cima. A gente vai pegar. Eu vou ali num amigo meu pra usar a prensa dele. Porque a minha prensa ainda não chegou. Ô, caminhão barulhento. Eu vou montar outra oficina logo. Eu aproveitei as promoções da Black Fraude e comprei algumas ferramentas, mas a prensa ainda não chegou nela. Leva alguns dias. Mas o rolamento é o quê? Ele é aqui, né? Ele vai entrar aqui dentro do montante e depois o cubo entra no rolamento. Tudo prensado, bacaninha. E o que faz isso aqui não sair do lugar quando o carro está andando? A almocinética vai entrar aqui, vai travar e vai aquela porca aqui assim. E vai segurar isso tudo no montante. Então é a almocinética que faz o serviço de fixação, rolamento, cubo ao montante, pra ninguém perder a roda na estrada. Então, muito importante apertar bem a almocinética. E vamos trabalhar! Então galera, já fui ali no meu amigo, já prenssei as peças e está aqui, ó. Aqui nós temos um cubo novinho. Olha, está bem firme aqui, ó. Não está macio, está firme e preso. E o rolamento novo aqui, ó. Vocês estão vendo ali? Beleza! Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui o rolamento velho, ó. Tá? O cubo velho. Tudo certo. Coisa que eu vi aqui, que eu notei, ó. Não sei se vão pegar na câmera aqui. Aqui tem umas marcas de martelo, ó. Aqui, aqui. Tem marteladas aqui na borda do cubo, na frente. O cubo parece um C velho. Mas ele é todo martelado. Então, você martela um cubo, você entorta o cubo. Consequentemente, entorta um disco de freio. Enrolamento botado no martelo também não dá. Bom, está resolvido, tá? A coisa que eu vou fazer, eu vou botar a travinha, que está aqui. Essa travinha. E vou instalar lá no carro. Aí, instalando no carro, já mostro pra todo mundo aí como é que ficou. Está aqui, galerinha. Está ali, ó. O montante já está no lugar, né? Como é que ele é preso? É preso com dois parafusos aqui em cima. Mais um que fica aqui embaixo. Olha, ali, belezinha. E depois a gente aperta a porca central, que está tudo certo. Depois é só colocar o disco. Colocar o sistema de freio. O terminal de direção. E encaminhar para o alinhamento. É isso aí, gurizada. Acabei de montar o Twingo. As rodas já estão pintadas. Olha lá. Tudo certo. Já mandei alinhar o carro. O carro ficou show de bola para andar. A higienização interna já foi feita também. Agora eu só vou lavar o carro, passar aquele preteadorzinho para entregar para o meu cliente. E eu vou deixar mais umas imagens aí para vocês. Olha aí, turma. A roda está uma kerrujada feia. A gente pintou as rodas também. Ficou bacana. Higienização interna tudo direitinho. O teto ficou zerado. Poxou. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ui!